O rádio tem que trocar o adesivo dos carros que estão sendo passados, tá? Troque-nos adesivo, por favor, anotei dois carros com o mesmo número, tá? O adesivo não já está sendo passado, procurem aqui, a árvore da Brice que está com os números novos. A árvore da Brice que está com os números novos. A árvore da Brice que está com os números novos. A árvore da Brice que está com os números novos. Tchau, tchau. 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 Tchau.